O ano tá acabando, mano, o ano tá acabando, já é quase Natal. Natal é uma data comemorativa que todo mundo gosta, ou quase todo mundo, e tá ligado? Pra comemorar, preparei um bagulho diferente pra vocês. Vocês estão acostumados comigo sorteando faca, luva, o último sorteio foi de uma Fire Serpent, né? Vocês estão acostumados comigo sorteando skins, só que agora nada mudou, eu continuarei sorteando skins, só que é um sorteio diferente, porque quem ganha que escolhe a skin que quer ganhar. Obviamente, vai ter um teto de valor, né? Porque senão a pessoa vai chegar, vai pedir uma Dragon Lore, e já que eu falei que é a skin que a pessoa quiser, eu vou ter que dar uma Dragon Lore. Então, mano, pra manter a ordem, vamos fazer o seguinte? Hoje vai ser diferente, rapaziada, hoje eu estarei sorteando 300 dólares em skins. Vocês vão participar do sorteio, eu vou sortear alguém aleatório, a pessoa, mano, que ganhar, eu vou falar, ó, escolhe uma skin de 300 dólares, e aí ela me passa a skin que ela quiser, tá ligado? 300 dólares, só pra vocês verem, dá mais de 1.500 reais, né? 1.500 reais, arredondando aí, 1.500 reais, ou seja, uma graninha. Vamos fazer diferente, vai. A pessoa não precisa escolher uma skin, a pessoa pode escolher de uma a três skins, às vezes a pessoa quer, tipo, sei lá, montar um inventariozinho, tá ligado? Uma AWP, uma K, uma M4. Mano, é isso. Além desse sorteio, eu vou pegar uma faca nesse vídeo, eu vou sortear pra vocês também, porque, mano, hoje eu tô maluco, tá ligado? Hoje eu tô bem doidão. Eu quero ver porque eu tava muito doido, meu velho. Vários sorteios, porque estamos perto do Natal, e, mano, tem que ser especial, tá ligado? Antes, né, de eu pegar aqui uma faquinha, eu vou explicar pra vocês como participar do sorteio de 1.500 reais, ou 300 dólares, tanto faz, como participar desse sorteio. Mano, o sorteio é de graça, pra participar, você tem que até o meu Twitter, arroba cachorro 1337. Tem esse tweet fixado, e aí vocês precisam seguir o meu perfil no Twitter, dar um like no post, um RT... Caraca, tá chumando gelo, né? Dá like no post, dá um RT e responde o tweet marcando três amigos. Ah, não tenho amigo. Mano, marca eu, Paulinho e Felipeira, tanto faz. Nós somos seus amigos, tá ligado? É isso. Então participe, o sorteio vai durar 30 dias. Mano, tenta lá. É de graça, você só vai gastar o seu tempo. E vai, que daqui a 30 dias, você recebe uma notificação. Cachorro te perguntando qual skin tu queres, tá ligado, mano? Já pensou? Vai, vai. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian. Rapaziada, tô com 700 dólares aqui no CSGO.net. Eu vou pegar uma faquinha, tá ligado? Uma faquinha pra vocês. Só lembrando, cupom DOG dá 35% de bônus. Então você entrou aqui, utilizou o cupom DOG e você depositou por cartão de crédito, boleto, skin, tanto faz. Mano, depositou, utilizou o cupom DOG e você ganha 35% de bônus. Depositou 100 reais, ganha 135, depositou 200, ganha 270 e assim vai. Utilizou meu cupom, você já pode participar do sorteio da M9 Lore. Tem sorteio de Fire Serpent rolando esse mês, mano. Tá tendo muito sorteio. Demais. Utilizou o cupom DOG, tá ligado? Vale a pena. Vamos lá. Eu quero lucrar, tá ligado? Porque eu quero pegar um item da hora pra mim também. Então eu quero, mano, eu quero ter lucro. A Magic tá indisponível. Só porque eu ia abrir a Magic. Eu não queria, né? Mas eu tô sendo obrigado. Eu tô sendo obrigado a abrir uma caixa de faca. A caixa tá bugada, mano. E só pelo nome eu vi que veio uma merda. Antes de ser menos 10, né? Aí, trolou. Vamos abrir mais uma pra ver o que vem. Aí, ó. Agora tá safe, mano. Flip Doppler, tá ligado? Eu acho que já paga. Já paga, já pagou. 200 dólares. Fora que, tipo, pode vir em Face 2, 4. E aí, paga mais ainda, tá ligado? Safe, mano. Não vou abrir mais caixa de faca, não. Deixa eu ver essa caixa aqui. Adiós 2020. E aí, pra representar 2020, eles colocaram coronavírus e pretos protestando contra o racismo. É, foi o que marcou mesmo, né? De forma negativa, mas foi o que marcou. Vou abrir aqui uma caixinha, tá ligado? Estileto? Putz, que merda, hein? Carga nada, pagou. Foi bom, foi bom, foi bom. Safe. Vou abrir mais uma. Nuclear Garden. Não sei se paga, velho. 10 dolls. É, quer saber? Eu vou abrir 10 de uma vez. Vamos ver no que dá, mano. Vamos ver no que dá. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que chega pra nós. Cara, a gente conseguiu uma K47 Legend of Anubis. Uma Desert Eagle Code Red. Não deu lucro. Pensei que tinha dado bom. Não deu. Vamos fazer o seguinte, então. Um trato de troca com tudo. Agora deu bom pra caramba, mano. Aí tá safe demais. Já gastamos uns 600 dolls e temos aqui 500. Não, na real gastamos 570. Isso. É isso? Não. Não, estamos safe, pai. Gastamos 470 e temos 511. Então tá safe. Mas vamos tentar melhorar, tá ligado? Vamos tentar melhorar. Nice. Uma. Mano, essa é a minha caixa, tá ligado? O vídeo até fica meio chato porque eu sou a caixa de faca. Mas é o que eu gosto. E me ferrei agora. Não tem problema. Tá tranquilo. Eu vou vender e vou abrir de novo. Vou vender, porque não tenho nem grana pra abrir de novo. Vamos fazer o seguinte. Quando tá acabando, tá na hora de darmos chance pras pessoas mudarem e tudo mais. Então eu vou abrir a minha própria caixa, que é uma merda. Eu odeio a minha caixa, tá ligado? Eu nunca consegui nada de bom. Então agora eu vou abrir logo 10. Vou dar mais uma chance, tá ligado? Pra vir o item da hora. Pra vir... Mano, a gente só vai deixar o Google Days. Não tá em certo. Deve vir 9 Doppler. Ah, que conforme, Ed, mano. Não pagou nem a pau. Ah, sou muito azarado, velho. Vou fazer o contrato de troca, eu tô nem... Vai, vou abrir de novo aqui. Modo rápido. É, modo rápido. Melhor deixar quieto. Vou gastar agora meus pontos de bônus. Vou gastar tudo no Fallen aqui, que agora tá na Liquid, né? Pra quem não viu, eu falei que eu tô na Liquid, mano. Que bagulho louco. Ninguém esperava por essa. Deixa eu abrir, tá vendo que dá. Cinco caixinhas do Fallen. Mano, eu tô bem azaradinho hoje, tá ligado? Hoje, mano, não é o meu dia. Olha, vou abrir duas no modo rápido. É, não é meu dia. Deixa eu ver isso daqui. Eu nunca brinquei nessa roda de bônus. Tá, eu ganhei 50% de desconto. Deixa eu ver a do device. Dá pra abrir quatro? Não, três. Modo rápido. Mais uma. Mano. Cara, eu não tô muito bem, tá ligado? Comecei com 700 dólares, eu tenho aqui 628. Eu preciso, tá ligado? Dá um bump aí. Vamos tentar no aprimoramento. Aqui a gente consegue brincar com os itens. Eu já vou começar com essa Huntsman. Deixa eu ver se eu consigo a AWP Descarga Elétrica. 47%. Putz, já deu muito ruim, pai. Quer saber? Pra não ter enrolação. Vou vender isso, isso, isso. Vou vender a luva também. Vou vender tudo. Eu vou deixar só a Flipzinha. A Flip custa 200 dólares. Eu comecei com 700. Eu tenho 357 de saldo. Se eu transformar 350 em 500, eu tô tipo, mano, no zero. Mas eu posso fazer mais que isso. Eu posso, mano, transformar 350 em 600 ou mais. E aí os 200 é de brinde, lucro, mano. Easy, fácil, tá ligado? Vamos escolher um item aqui, tá ligado? Então já que é pra dar um passo de cada vez, vamos começar tentando essa baioneta, tá ligado? A gente já vai de 356 pra 566, é isso? Aí, ó, safe, easy. Acabou, safe. Já estamos no lucro, já estamos no lucro, tá ligado? Mas eu não me contento com isso, então eu vendo. E agora que o negócio vai ser quente. É agora ou nunca. Ou eu consigo ou eu não consigo. Ou dá bom ou dá ruim. Ah, vai, é mesmo? Deixa eu ver qual skin que eu vou com a cara aqui, mano. Essa Fire Serpent custa, mano, 700 dólares, tá ligado? Poderia ser ela, né? Foda-se. Eu não deveria estar fazendo isso, eu não quero que se foda. Vem Fire Serpent, vem Fire Serpent, vem Fire Serpent, papai. Vem Fire Serpent, papai. Acabou. Não brinco mais também. É isso. A gente tem que ser esperto, tá ligado? Não dá pra brincar mais não. 11% agora. Só pra tentar essa luva de brinde. Não deu bom, mas eu tô nem aí também. É isso, guys. Vou reclamar, 900 dólares? Não vou, tá ligado? Essa flipzinha de vocês também. Já vou até a bateria da câmera. É isso aí, rapaziada. Finalizamos. 200 dólares da Flip. 700 da Fire Serpent. Pelo preço. Não sei se a Fire Serpent vem Factory ou Minimalware. Veremos. Mas tamo bem, mano. Tipo, a primeira impressão é que o lucro foi de 200 dólares. Mas o lucro foi superior a 200 dólares. Porque, pensar comigo, pra eu ter 700 dólares, eu não preciso depositar 700 dólares. Eu preciso depositar, tipo, 520. Aí, com o cupom DOG, que dá o bônus, eu vou pra 700. Então, o lucro é alto, tá ligado? É um lucro aí... Mano, a gente quase que dobrou a grana investida. Então, tamo bem safe. Só esperar chegar. E vamos ver essas belezinhas em game. E, rapaziada. Mano, Flipizinha tá parecendo quase uma Black Pearl aqui no Playside, ó. É uma Phase 1, mas no Playside tá quase uma Black Pearl. É uma fake Black Pearl. Enfim, sortei ela pra vocês. Essa daqui vai pra algum usuário do cupom DOG. Se você utilizou o cupom DOG, tira uma print da sua aba de histórico de pagamento lá no CSGO.net. E manda essa print pra mim lá no meu Instagram. Cara, me floda no Insta. Me floda no Insta com o seu trade link e com uma print provando que você utilizou o cupom. Eu não tô nem aí se você deposou um dólar ou mil. O importante é me apoiar com o cupom DOG. Então, participe. Assim que a faquinha liberar, daqui 7 dias, eu escolho o ganho aleatório e mando, né? Lembrando que tem o sorteio dessa M9 na descrição. M9 de mais de 3 mil reais. Participem do sorteio da M9, mano. Se você utilizou o cupom DOG, é só preencher o formulário que tá na Desk. E tem o sorteio dessa Fire Serpent que eu ganhei no vídeo passado pra um usuário do cupom DOG, mano. Utilize o cupom DOG, que é o cupom que vale a pena, fechou? É nóis, rapazi. E, ó, aqui no canal do cachorro com 337. Dois vídeos ou mais todos os dias. E é isso aí, guys. Obrigado pelo carinho. Vamos pra cima. Eu já vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal do cachorro com 337. Fá. No. Tchau. Tchau.